Saudações seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza diretamente da casa do doutor João Pedro Ribeiro Neto, popular boro, advogado e hoje conversando com o candidato João Paulo, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, PT, pelo estado de Pernambuco ele que tem já uma trajetória, já foi prefeito do Recife João Paulo, como é que é voltar, estar na política e concorrer a uma vaga na Alep, como é que é? Olha, primeiro assim, há 51 anos eu nunca deixei a política, nunca deixei, eu digo da boa política, de lutar em defesa do povo pela moradia, pela educação, pela saúde e agora há diferenças, há diferenças entre o legislativo e o executivo então uma coisa era ser prefeito de uma cidade e a outra coisa é você estar no legislativo fiscalizando o governo, propondo, analisando projetos e propondo também projetos de lei então acho que o mandato de deputado estadual para mim tem um significado muito especial eu primeiro fui vereador do Recife, dois anos depois, logo depois me elegi deputado estadual aí tive três mandatos de deputado estadual, os dois mais votados do estado e sei bem qual é a diferença em ser deputado estadual e ser prefeito da cidade do Recife então aprendi muito, foi por isso que eu saí com 88% de aprovação quando fui prefeito do Recife eu fui o primeiro prefeito reeleito da cidade e o nosso governo ficou conhecido como a grande obra é cuidar das pessoas, porque cuidamos da saúde, da educação, da cultura, do esporte, lazer então essas diferenças você tem que se situar a partir de onde você está no momento e a minha candidatura na verdade é para a reeleição a deputado estadual Neste caso, como é que está sendo a caminhada por todo o estado de Pernambuco e eu observo que o senhor tem o seu candidato deputado federal, o Fernando Ferro a qual tem um grande trabalho aqui na cidade de Itambé, na Mata Norte e a Tereza Leitão, o Lula, como é que o senhor vê essa conjuntura do PT os seus companheiros aí de uma forma geral no estado? Olha, eu vejo o seguinte, primeiro o nosso companheiro e camarada deputado Fernando Ferro é um companheiro de muitos anos de luta nós fundamos a CUT junto, iniciamos a retomada do movimento sindical junto fundamos o PT, fundamos a CUT eu fui vereador, depois ele foi vereador, ele foi deputado federal eu fui deputado federal é um companheiro de muita luta ao longo desse tempo todo que merece uma eleição para deputado federal quanto a conjuntura política eu acho que não tem muito assim o que discutir nós estamos vivendo um cenário de guerra o povo está sendo altamente massacrado por esse genocida, por esse psicopata que é o presidente Bolsonaro a nossa população, 36 milhões de pessoas estão na miséria, sem ter o que comer mais de 100 milhões vivendo a insegurança alimentar é milhões de desempregados a taxa de suicídio crescendo em 27% você tem o dilema da juventude sem emprego o trabalhador sem emprego então é uma situação de falta de respeito das outras nações com o Brasil pela forma como ele negocia o estímulo da violência, do ódio contra as minorias do nosso país um ataque sistemático, homofóbico então é um presidente que nós temos que derrotá-lo por isso nós estamos vivendo um cenário de guerra e para viver esse cenário de guerra nós temos que ter uma compreensão nós temos que ter a compreensão qual foi a principal tarefa dada pelo presidente Lula para nós aqui ele que é o grande comandante do processo e o comandante Lula nos mandou primeiro, votar nos deputados estaduais como eu, do PT e da nossa frente dos nossos deputados federais como o Fernando Ferro para que no Congresso Nacional ele possa dar sustentação e aqui em Pernambuco o presidente Lula deixou muito claro quem é o candidato dele a governador o candidato do presidente Lula a governador é Danilo e a senadora é Tereza a primeira mulher senadora do PT é difícil? foi difícil? foi nós tivemos bastante divergências com o PSB em eleições bastante polarizadas isso nós não podemos esconder agora eu pergunto qual é a família que não tem uma briga não tem uma discussão internamente o que eu acho que é importante agora é a essência da nossa disputa política que é o projeto nacional e acredito que o presidente Lula deixou essa mensagem muito clara o candidato dele aqui em Pernambuco é Danilo e é Tereza e somos nós para finalizar eu gostaria que vossa excelência falasse de seus projetos na Assembleia olha nós temos primeiro naquela visão que eu falei essa separação entre o executivo e o legislativo nós temos primeiro dado um combate muito grande a todo o projeto discriminatório projeto que caminha na linha do governo federal projeto racista projeto discriminatório projetos homofóbicos e tenho apresentado projetos no sentido às vezes projetos polêmicos como projetos da cannabis por exemplo que é um projeto que garante a produção da medicação para a população pobre que não pode comprar nós temos projetos na linha de reconhecimento de algumas categorias nós demos as figuras mais importante o título de cidadão pernambucano e temos cumprido um papel no sentido também de fiscalizar o governo do estado muito bem obrigado João Paulo candidato a deputado estadual pelo PT de Pernambuco imagens de Bruno Nascimento Tiago Souza para sua PBPE TV não esqueça de curtir comentar compartilhar ativar as notificações e acessar também pbpe.tv OK Tchau 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 Tchau